A Web Radio Água é nossa. Nossa quer dizer eu e você. Somos vivos, estamos vivos. E queremos continuar assim, certo? Ser e estar vivos significa harmonia. Harmonia com os outros e com o meio. Outros como nós, ou melhor, um de nós. E meio de meio ambiente. Queremos fazer mais e melhor. Nós queremos, não é mesmo? Nossa Web Radio Água é isso. Uma plataforma web feita para fazermos a diferença. Para conversarmos e trocarmos experiências. Um espaço de aprendizagens. Um lugar onde podemos construir conhecimento. E o mais importante, juntos. No nosso site vamos conhecer mais sobre água. Água envolvendo tecnologia, energia e meio ambiente. Água envolvendo gente. Envolvendo vida. Envolvendo nós. Temos fóruns para debater nos assuntos diversos. Para tirarmos nossas dúvidas. Para respondermos as dúvidas dos outros. Outros como nós. Temos também blogs. Mas não apenas um. Vários blogs. Eu, você, nós temos. Cada um de nós pode montar seu próprio blog. Cada um de nós pode falar sobre sua relação com a água. Sua vida cotidiana. Seu trabalho. Nossos problemas e nossas soluções. Para transformar o nosso mundo. Nosso meio. Sabe o que mais? Através da Web Radio Água. Da nossa Web Radio Água. Podemos atualizar nossas redes sociais. Podemos espalhar nossas notícias. Vamos fazer mais. Vamos fazer melhor. Temos também uma wiki. Você sabe o que é uma wiki? Não? Nós explicamos. A wiki é uma enciclopédia. Isso mesmo. Uma enciclopédia. Muito conteúdo escrito por gente como nós. Que estuda e que entende muito sobre água. Sobre tecnologia, energia e sobre meio ambiente. Mas vamos falar só sobre água? Sim. Só que não da água que bebemos. Vamos falar da água que chove. Que gera energia. Que movimenta o mercado e a indústria. Que produz alimento. Que mata a sede. Que faz da vida. Vida. Água meio. Água universal. Sim. A nossa Web Radio Água vai falar de água. E quando eu digo nossa, somos eu e você. Seja nós você também. E quando eu digo nossa, somos eu e você também.